Foi desarmado ali pelo Paulo Henrique, Capasso trabalha... Chutou em cima da marcação, bobeou Jair, a chance do Thiago Galhardo! Marcou a falta e mostrou o cartão amarelo pro Capasso. Capasso? Erro do Jair, né? Erro do Jair. Ativa de jogada pelo meio com o Caio Alexandre, ela sobra, Capasso. Gantes! Lançamento pro campo de ataque... Rola desviada de cabeça ali pelo Thiago Galhardo no ano passado. Rola tocada na frente pro Lucero, aí o argentino chega, é perigoso! A jogada antes que chegue o passe como aconteceu agora pro Lucero. Eram liberdade ali. Marcação sobrou lá de costas pro gol Thiago Galhardo, Capasso com todo... Aparece, ele volta, jogada pro Capasso. Aí o Fortaleza aproveita e vai avançando as suas linhas. Capasso. Paulo Henrique, tá marcado de perto, devolveu pro Vasco. Titi. Então passe no meio, Hércules levou a melhor, lençol, chapéu. Fez bonito ali o Hércules. O Vasco tem só uma vitória, foi no jogo de estreia. Trabalha com Capasso. Tem opção aqui do Jair. Dois até perto dos 40 minutos do segundo tempo. O Vasco acabou perdendo o jogo, tomando dois... Dois, 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 dois. Amanhã dez. Mirassol e Criciúma. Uma dada dupla amanhã pra você acompanhar. Passe pro Galhardo, dominou, girou, tentou chute a bola de... A disputa lá em cima. Na jogada individual, Caleb carregou, chega com quatro jogadores aqui na frente e Lucero tentou chute. Titulares no meio da semana pela Sul-Americana, que hoje não começaram a partida. Silvio Romero, inclusive, que fez um dos gols. Tudo igual no Castelão, 0 a 0. Caleb, aí vem a cobrança na primeira trave. Entregou pro Tinga, Tinga levanta, suspende pra entrada da grande área, Capasso. Não deve ter sido pancada, nada, né? Alguma outra razão ali pro sangramento. O lançamento é bom, Gabriel Peck. Colou bem, um passe. Aí ele, zagueiro argentino, bate de lado. Paulo, hein? Tem opções pra repor energia do ataque. Em campo agora, a última mudança. Tinga, tiga, 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 tiga.